Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia que está começando. Eu trago hoje uma mensagem de Deus para o seu ano ser muito, muito melhor. E eu vou te ensinar três coisas que você pode fazer ainda hoje para garantir que esse ano será diferente e será melhor para você. Mas eu quero antes de tudo fazer uma oração para que você consiga pôr isso em prática e ver a bênção de Deus sendo derramada na sua vida. Então escreva agora o seu nome aqui nos comentários porque eu quero orar por você e pela sua família. Escreva agora o seu nome aqui nos comentários. Não espere mais. Eu quero fazer esta oração agora por você. Está preparado? Está preparada? Então vamos lá! Querido Deus! Pai maravilhoso, santo e poderoso! Diante de Ti eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu quero apresentar a vida dessas pessoas que escreveram os seus nomes aqui nos comentários e pedir que o Senhor comece desde já a trabalhar no coração e na mente de cada um deles. Que cada pessoa dessas que estão aqui com os seus nomes anotados possam ser pessoas vencedoras nesse ano que está começando. Que o Senhor possa encontrar lugar no coração dessas pessoas, ó Pai e falar poderosamente com cada uma delas trazendo direção, orientação, trazendo luz para as suas decisões. Meu Deus, eu peço que a Tua bênção se estenda por todos os familiares, amigos, irmãos desses que aqui estão acompanhando esta oração agora. Meu Pai, escreva para cada uma dessas pessoas um capítulo de sucesso na história de cada uma delas. E agora, prepara o coração de cada uma dessas pessoas para que estas possam ouvir e compreender a Tua Palavra. Que cada pessoa agora abra o seu coração e receba essa palavra de bênção em suas vidas. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você tome posse desta oração mas ouça aquilo que Deus vai falar agora ao seu coração por meio da palavra. E para que você não perca nenhum dos nossos vídeos que nós vamos postar aqui diariamente orando pela sua vida já inscreve-se aí no nosso canal, tá bom? Inscreva-se. Isso, aperta nesse botão vermelho dá o seu like compartilhe o link dessa mensagem com mais pessoas, tá bom? E atenção para aquilo que Deus vai falar agora ao seu coração. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra de hoje que é um oferecimento das Livrarias Família Cristã. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Veja o que está escrito. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz Diante dessa palavra de Deus eu quero fazer uma afirmação que talvez você ache estranha mas reflita comigo e responda-me se não é verdade. um dos maiores enganos dos homens é pensar que tudo depende de Deus e quando eu falo sobre tudo eu quero dizer assim tudo aquilo que vai acontecer na sua vida conquistas, vitórias ou derrotas ganhos ou perdas um dos enganos dos homens é pensar que tudo depende de Deus porque isso não é verdade sabe por quê? Deus criou o homem para dominar a terra e suas criações e à medida que Deus entregou ao homem a capacidade de escolher a liberdade para tomar decisões Deus colocou nas mãos do homem também a responsabilidade para o rumo que este vai dar a sua vida então é um erro você dizer assim que tudo depende de Deus não tudo depende de mim é claro que Deus Ele me fortalece Ele me ajuda e Ele pode sim me conduzir à vitória mas até isso passa pela minha aprovação ou reprovação eu posso acolher a ajuda de Deus e dizer vamos vencer ou posso decidir ficar deitado esperando essa vitória que certamente não virá se você quer uma prova disso dá uma olhada o que está escrito em Gênesis capítulo 1 versículo 26 então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão está vendo que Deus entregou a responsabilidade e o domínio para o homem então eu e você é que podemos decidir que tipo de ano nós vamos ter nós precisamos entender que boa parte das conquistas que nós podemos ter na vida depende muito do nosso posicionamento da nossa postura e isso Deus já colocou nas nossas mãos nós não podemos ser molengas nem tão pouco desanimar diante dos desafios nós podemos decidir ir em frente Deus estará conosco quer uma dica se você é uma daquelas pessoas que desanima fácil diante dos desafios arranje alguém para cobrar de você para poder te impulsionar cole numa pessoa dessas que ajuda você fuja daquelas que tentam te atrapalhar ou daquelas que fazem companhia para você nos momentos de preguiça e por último reflita bem sobre essas palavras a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto isso não é questão de palavra mágica isso é uma verdade que começa na sua mente no campo subjetivo e ganha força quando a sua boca libera as palavras e as traz para a realidade então neste ano tu tens uma folha em branco diante de ti decida escrever vitórias e conquistas no roteiro da sua vida faça a sua parte e confie em Deus porque ele já fez a dele e eu quero deixar três dicas para você vencer os obstáculos os desafios e conquistar a sua vitória neste ano primeiro conselho vigie mais as suas palavras e procure liberar sempre palavras de bênçãos sobre você e sobre os outros segundo conselho comece algo novo seja um empreendimento um negócio um projeto um jejum terceiro estabeleça metas de conquistas para este ano claro que metas que estejam mais de acordo com as suas possibilidades ou seja não se lance a desafios muito difíceis que depois vão te desanimar sabe aquela pessoa que não caminha nunca e decide ser um maratonista não é por aí se você não está acostumado a caminhar comece devagar proponha-se andar um quarteirão depois dois depois quem sabe um quilômetro e por aí você vai conquistando aos poucos tenha certeza Deus estará junto com você decida fazer coisas novas aprender algo novo um idioma uma receita alguma arte seja lá o que for e para isso eu quero orar para que você consiga querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso eu apresento diante de ti a vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem agora e peço Senhor ajude-as a enfrentar os obstáculos a derrubar as barreiras a vencer os desafios deste ano e que elas possam começar algo novo ir em frente se lançar a desafios e conquistar e assim se acostumarem mais com as vitórias e assim se parecerem mais com Jesus que o Senhor abençoe a vida de cada um desses que me ouvem agora e que o Senhor possa dar um ano cheio de bênçãos para todas essas pessoas assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém deixa eu indicar um vídeo para você está aparecendo esse vídeo agora clica nele que eu tenho certeza que ele pode edificar a sua vida edificar a sua fé lembre-se de dar o seu gostei e deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários fique com Deus estou indo com ele também amém